Eu sou a Leal Tastral e eu sou Edu Velego e vocês estão assistindo o canal Os Caçadores de Cervejas e logo de cara a gente vai mostrar 10 cervejas e 9 estão no livro que a gente vai filmar em breve pra vocês. Tem cerveja da onde, Edu? Da Bélgica, tem cerveja da Nova Zelândia, tem americana, tem cerveja do México e da Escócia. E tem de todos os lugares do mundo que a gente vai trazer em breve, mas hoje nós vamos tomar essas duas belgades que nós temos aqui. As belgades? É, porque são cervejas belgas e são beldades, então eu já criei o Belgades aqui. E vamos tomar depois da vinheta duas cervejas maravilhosas que estão no livro, uma homenageando o rei. É, coisa chica. História boa hoje. Os Caçadores de Cervejas Em nossa primeira cerveja belga de hoje, uma Gutenberg, Derank, 8% de álcool. Edu, eu soube que estava quase em desuso esse rótulo, estava em desuso esse formato dessa cerveja. Me explica aí que negócio é, enquanto eu bebo, você explica. Não é bem isso. O rótulo não é o rótulo da Goldenberg, os rótulos das triple, quadruple, das cervejas trapistas. De abadia. De abadia, em geral. E eles ficaram, vamos dizer, pelo menos o pessoal da Derank começou a achar que estava fora de moda. Não, temos que criar uma coisa nova. E eles fizeram uma cerveja mais ou menos no mesmo padrão, nos mesmos moldes, só que mais clara. Então, com cara de Golden Ale. E em cheiro de lúpulo. Isso aqui, quando nós abrimos a garrafa, deu para sentir o cheiro magnífico desses lúpulos. Não é uma IPA, né? Não parece IPA, mas é um Dry Hopping que agrega todo e qualquer aroma e sabor que a cerveja tem. É impressionante. Ela tem aquele caramelado do fundo da triple, mas um pouquinho mais de floral, né? É bem floral, né? Bem floral. E uma coisa interessante nessa cerveja é que ela estava há muito tempo de pé. Quando eu abri, nós servimos três copos, já que a nossa cinegrafista não deixa... sempre toma um golinho. Três copos diferentes, incrível. Três cores totalmente diferentes da cerveja. Porque as leveduras ficaram no fundo. Inclusive, se você comparar um pouquinho a minha com a do Edu, pode ver que a minha está um pouco mais turva. Tudo bem que eu bebi mais. Porque você precisa servir três copos ou dois, mexer e servir novamente para que ambos tenham a mesma experiência. É, para que todo mundo sinta essa levedura, esse gostinho de pão. Mas eu gostei bastante. Lógico que a brincadeira do Desjuzzi eu fiz levianamente, mas essa cerveja, como qualquer belga do livro, elas sempre são fantásticas. São, são, são. É muito bom. É muito boa. Muito bom mesmo. E nós vamos então agora para a segunda, que é uma historinha bacana de como a gente conseguiu essa cerveja. É. Em homenagem ao rei, a gente conta enquanto a gente toma esse bolinho, vocês ficam aí olhando a gente. E essa segunda cerveja belga com 13% cor de carvão, uma Imperial Stout, ela chama Black Albert. Black Albert, o Edu vai contar a história, mas era para ser um outro nome e resolveram homenagear esse Albert. Quem era o Albert? Quem vai ver aqui o rótulo vai ver Belgian Royal Stout, que era para ser um nome original. Resolveram dar o nome de Black Albert, porque em 2007 o rei era o rei Albert e homenagearam como Black Albert. Já deu para ver porquê, né? Cerveja preta que nem carvão. Então estamos tomando uma cerveja da Realiza. Nossa, que Realiza. É uma cerveja sensacional, um cheiro delicioso, 13% de álcool e não se percebe que é alcoólico, mas não a esse ponto de 13%. Essa é a segunda cerveja que está no livro das mil e uma cervejas para beber antes de morrer. E é uma maravilha. Essa cerveja tem uma historinha bem legal de como ela foi caçada. O meu irmão, que mora em Zurique, foi passar o Réveillon em Madrid e a sua esposa estava se preparando do cabeleireiro para o Réveillon. E ele me ligou de lá e falou assim, Alexandre, você tem 10 minutos para caçar um lugar aqui em Madrid, porque eu só tenho esse tempo para comprar uma cerveja. Acionei o nosso caçador internacional de cerveja, Eduardo Velego, que achou a questão de algumas quadras de onde ele estava, uma loja, que tinham diversas cervejas, inclusive essa, que se bobear até na Bélgica não tem-se facilidade para arrumar. E ele achou essa cerveja, ou seja, a gente caça cerveja no mundo e se você estiver em qualquer lugar, nos avise que a gente vai fazer o mesmo. Mas não é uma cerveja fácil de achar no mundo, não é que não é fácil na Bélgica, é em qualquer lugar. É uma cervejinha meio chata. E por isso que a gente se intitula os caçadores de cervejas. E por falar nisso, você já se inscreveu no nosso canal? Você já colocou o sininho, que é para a gente te mandar todas as notificações, toda quarta-feira um vídeo novo? Já se inscreveu? Já fez o seu comentário? Já olhou nossos vídeos shorts com cervejas de um minutinho que a gente fala de cada cerveja? Vai lá e veja, né? E é isso, Edu. Mais um vídeo com duas cervejas excelentes. E mais uma vez agradeço ao Adriano, que é um dos nossos melhores fornecedores de cerveja. E não esqueça de sempre visitar a descrição do vídeo, porque lá você também vai encontrar links para outras cervejas sensacionais que a gente apresenta por aqui. E muitas vezes lá também, como que a gente conseguiu cada uma. E mais detalhes, hein? Tintin. Tintin, muito obrigado, gente. Tintin. 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 T